Suco verde com maçã. Receita de suco de couve com maçã. Olá, não conhece nosso canal? Então se inscreva e não perca nossas ditas. Quer emagrecer com detox? Clique no primeiro link da descrição. Vamos à receita. Ingredientes 2 maçãs médias 2 folhas de couve Meio e pepino 1 colher de sopa de mel 300 ml de água Como preparar? Lave as folhas de couve, retire as sementes das maçãs e corte as maçãs e o pepino em pedaços. Bata todos os ingredientes no liquidificador. Beba o suco logo em seguida. Ideal para tomar em jejum ou pela tarde. Gostou da receita? Está com dúvida? Deixe seu comentário. Compartilhe essa receita com seus amigos e até o próximo vídeo.